Galera, acabou de sair aqui a prévia do que vai estar chegando no dia 22, na atualização do dia 22 do Grand Chase Classic. No qual eles colocaram aqui o seguinte, galera, que gostariam de agradecer pelo feedback dos jogadores, né? Eles falam o que vão continuar, né? Verificando as preocupações dos jogadores, né? O ideal é de melhorar o jogo, né? Resolver os problemas. E gostariam de compartilhar algumas das informações, né? Que foram consideradas importantes. No qual eles falaram aqui que o Grand Chase Classic vai passar por reformulação sobre o sistema de recompensa, né? O SR. Vai adicionar o sistema aí de descartar fusão visual, tá? E a gente vai ter uma espécie de balanceamento novamente. Eles falam aqui que o sistema de recompensa e o sistema de descartar fusão visual será adicionado durante a manutenção do dia 22, né? Então, só dia 22 que vai estar implementando essas informações aqui. E a melhoria de balanceamento de personagens será implementada após a coletação de dados suficiente e feedback de jogadores através de uma pesquisa. Então, no caso, dia 22, parece que não vai ter o balanceamento ainda, sendo para a próxima atualização. E ainda vão coletar feedbacks, né? Jogadores aí sobre balanceamento. Então, a gente vai ter balanceamento novamente dos personagens. A gente teve aí o buff dos APs, né? Agora a gente vai ter um balanceamento no geral. As principais melodias trazendo a vocês é a formulação do sistema de recompensa. O sistema de recompensa atual é utilizar uma mistura de chance de obter e pontos. Planejamos usar o sistema para que seja somente dependendo da chance de obtenção. Acá, só dá sorte agora. Já que as limitações é um sistema de chance de obtenção como o único fator. Iremos adicionar uma barra de obtenção para fornecer uma forma de obtenção garantida. Aí vai ficar... Aí que não vai ficar a mesma coisa, não? Porque antes era por pontos. Agora vai manter a barra e a barra, tipo, depois que você consegue uma quantidade de idas. Se você não conseguir pegar o item, você pega o item. Então, meio que ficou a mesma coisa, não? Então, tá? Também iremos melhorar outras partes do sistema com uma experiência melhor. Até que é. Formulação do sistema de recompensa. Método de aquisição de itens será alterado. O sistema de pontos será removido para que os visuais só possam ser obtidos, adquiridos, né? De acordo com a chance. Jogador, será uma probabilidade variada para adquirir itens de acordo com o número de itens visuais que ainda precisam adquirir. Então, vai continuar aquele sistema, né? Quando menos itens você tiver, né? Se estiver faltando todos, você tem uma chance maior do que quando estiver faltando um item só. Se o jogador adquirir um item visual com sucesso, o jogador irá receber um item visual aleatório que ainda não foi obtido. Os jogadores não receberão itens duplicados. As probabilidades dos itens visuais serão anunciadas separadamente. Então, ainda vai colocar um outro anúncio, né? Então, aquela lista que a gente viu lá, parece que vai ser mudada. Vamos colocar uma outra lista, né? Falando qual que vai ser a porcentagem agora. Aí, aqui, o sistema de barra será adicionado. A barrinha aqui, eu tinha até falado esse trem lá no primeiro vídeo. Tinha que ter uma barrinha, que nem a gente tem lá no Gretchen Mobile, né? Depois de tantas ilhas, a gente pega uma carta que a gente pode selecionar o personagem. O que a gente fez, né? Quando eles falaram que o sistema tinha uma quantidade de pontos garantida, né? Depois que você atingir essa quantidade de pontos garantida, você ganhava o item garantido, né? Eu tinha até comentário que eles podiam colocar a barra. Eles colocaram uma barrinha aqui. Faltou só o numeral, né? Falta tantas aberturas pra estar pegando o item, né? Tipo no Gretchen Mobile aqui, por exemplo. Gretchen Mobile aqui, ó. Você tem aqui a barra, né? E aqui tem o numeral, ó. 90 de 100. Se eu abrir mais 10, eu encho a barra e ganho aqui o prêmio final. E é uma carta aqui onde eu posso selecionar o personagem que eu quiser, né? E dizer. Aí ele fala aqui que toda vez que o jogador falhar ou tentar adquirir um item visual através do sistema de recompensa, a barra irá aumentar. Se a barra encher por completo, o jogador receber um item visual do sistema de recompensa, que ainda não foi adquirido, com chances iguais entre todos. A barra irá reiniciar se o jogador obter um item do sistema visual de recompensa. Haverá uma barra individual que irá acumular e reiniciar separadamente para cada sistema de recompensa visual, tá? Então, no caso, as barras são individuais. A barra irá reiniciar após o evento do sistema acabar. Então, no caso, por exemplo, se o sistema de recompensa acabou e você deixou a barra mais ou menos do jeito que tá a foto aqui, quando ele voltar, a barra não vai continuar de onde você parou. Ela reinicia. Ela volta aqui pra estaca zero. Tá? Então, no caso, não é interessante você deixar a barra dessa maneira, né? É interessante você guardar ou comprar uma quantidade de pegamento de abertura, né? Pra deixar já finalizado aqui. Agora, uma coisa que ficou faltando, ao meu ver, aqui, que pode ser que eles falem depois, né? É se vai ter alteração nessa barra de acordo com a quantidade de itens que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho 16 itens faltando, a quantidade pra encher a barra vai ser tanto. Agora, se tiver faltando um, a quantidade de barra vai ser tanto. Então, não se sabe, né? Se essa barra vai ser pra todas a mesma quantidade ou se vai ter alteração, né? De acordo com a quantidade de itens que eu tenho. É porque eles falaram aqui que a chance vai ser de acordo com a quantidade de itens, né? Comprado, os jogadores terão a probabilidade variada para adquirir o item visual de acordo com o número de itens visuais que ainda precisam adquirir. Então, a chance realmente vai ter alteração. Agora, não. Eles não falaram sobre a barra, se vai ter alteração. Essa barra, se... Quando tiver 16 itens faltando, vai ser uma quantidade pra encher ela. E quando tiver faltando apenas um item, né? Essa barra vai ser outra quantidade. Como eu falei, pode ser que eles falem depois, né? Mas, como eu falei, era interessante se tivesse um numeral aqui, né? Pra mostrar. Falta tanto de tanto pra estar enchendo. Agora, eles colocaram aqui. Lista de itens não visuais será melhorada. Removido o pacote de poção grande 1 e pacote de poção média 1. Já que os valores desses pacotes são reduzidos quando os jogadores atingem níveis maiores. Adicionado o pacote de recuperação de poção dos demônios ancestrais. Pacote especial de poções dos demônios ancestrais. Caixa de cartas de monstro de Arher. Caixa de cartas de monstro de outro mundo. Pergamento de fortificação, mais 15. Pergamento de fortificação, mais 13. Pergamento de fortificação, mais 11. Eles não colocaram que é onde foi adicionado isso. Se vai ser na lojinha ou é no SR, né? Pra você dizer, eu acho que deve ser no SR, né? É mais pra pegar mil mais 15, pegar mil mais 13, pegar mil mais 11. Então, eles não colocaram na loja, né? Principalmente caixa de carta de monstro. Então, no caso, eu acho que esses itens vão ser adicionados no sistema de recompensa. Jogadores poderão usar o sistema de recompensa sem conta. Agora, se vai se usar só do pergaminho. Não precisa daquela bolinha mais. O sistema de abertura consecutivo será adicionado. Então, no caso, ficar abrindo sem parar. Deve ser uma dessas duas certas aqui. Você marca aqui, olha. Eu quero que abre. Provavelmente, a primeira deve ser sem animação, como a gente já tinha. Se você quer que abra direto, sem animaçãozinha lá. E a segunda aqui deve ser pra abrir uma atrás da outra. Aí que ele fala que a abertura consecutiva vai ficar utilizando até ele pegar um item visual, né? Ou até o pergaminho de abertura acabar ou atingir a barra máxima. Aí ele fala aqui que a segunda melhoria o sistema de descarte e fusão visual. Utilizada pra restaurar um item visual de aparência utilizado na fusão visual. Ele fala que o sistema de descarte de fusão visual. As fusões de transformação visual, fusão visual e descartar fusão visual serão integradas na aba personalizar visual. Descartar fusão visual. Descartar fusão visual é um sistema onde jogadores podem desmanchar um item de fusão visual. Para restaurar o item de fusão de atributo e o item de fusão de aparência, ele coloca aqui como usar. Vá ao inventário, pressione personalizar visual, pressione descartar fusão, registre o item de fusão visual para ser descartado e descartar. Jogadores poderão consumir GP para executar o primeiro descartar fusão. Jogadores não poderão executar descartar fusão se não possui espaço no inventário. Descartar fusão. Visual de aparência. Após descartar fusão, o visual de aparência será adicionado como um novo item no inventário. A realidade do item e a propriedade serão determinadas pelo tipo de item visual de aparência. Equipamentos de GP de transformação visual, restaurados como raridade rara ou épica e com propriedades aleatórias, será restaurado como item de transformação visual. Certos itens serão restaurados como raridade fixa e a propriedade aleatória, será também restaurado o item de transformação visual. Exemplo, fênix fantasma, raridade lendária, verdadeiro dragão de ferro, equipamentos de missão de evento, etc. Equipamentos de cache, de transformação visual, restaurados como raridade épica e com propriedades selecionadas, serão restaurados como item de transformação visual. Visual de cache, incluindo visual de sistema de recompensa, estará com raridade fixa de acordo com o item e com propriedades fixas de acordo com o item. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Bem, isso aqui a gente vai entender melhor quando sair lá no jogo, porque aqui realmente é um pouco complicado. O terceiro melhorista era uma atualização de balanceamento. Estarão revisando todo o feedback e a qualidade dados do jogo para decidir os quais para receber a formulação do balanceamento. Para receber mais feedbacks e executar as melhorias de alta qualidade, temos uma pesquisa para receber mais opiniões. Aí tem aqui o período de balanceamento dos personagens, período vai ser do dia 15 de março. Ah não, acho que no caso vai ter dia 22. Dia 22 já vai ter o balanceamento, porque ele fala que o período de pesquisa vai ser do dia 15 até o dia 22. Aí aqui tem aqui o link para você participar do feedback. Bem, galera, não tivemos nada mencionado aqui sobre o Templo do Tempo, que é o que a gente estava esperando para essa próxima atualização. Mas virão três coisas como eles falaram, sobre o sistema de recompensa, o novo sistema de descartar fusão visual e teremos também um balanceamento dos personagens. Legendas por Templo do Tempo